Deixa eu te fazer seguro pra sua moto, hein? Link com desconto na descrição e também o contato do melhor corretor do Brasil, nosso caro amigo Guto. Fala galera, como vocês estão? Tudo tranquilos? Aqui quem fala é o Eugenie03, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, é uma grande honra ter vocês por aqui nos assistindo. Galera, estão vendo essa moto aí no vídeo? É a MT-03 Azul modelo 2023 0KM, com 4 anos de garantia, e ela pode ser sua, Basta você participar da nossa ação entre amigos, enviando mensagem para o WhatsApp 17996706484, ou acesse o link na descrição pra ir direto pra conversa e checar os números disponíveis. Não são muitos, galera, a quantidade de participantes é limitada. Cada cota custa apenas R$ 45,00, o ganhador será aquele que acertar os 3 últimos dígitos do primeiro prêmio da Loteria Federal da Caixa. Utilizamos a Loteria Federal como base pra que você, participante, tenha toda a garantia de que o resultado não foi burlado. Utilizando a Loteria Federal, não tem como existir qualquer interferência no resultado. Vamos realizar o sorteio assim que esgotarem as cotas? E não costuma levar muito tempo, pessoal. As últimas que realizamos levaram em média de 10 a 13 dias pra vender todas. Lembrando também que 10% de todo o lucro arrecadado é doado para o projeto missionário do Diante do Trono, que tem por objetivo resgatar crianças da prostituição. Você poderá conferir mais sobre esse projeto também na descrição. O ganhador vai poder escolher a MT-03 ou R$ 30 mil. Se a escolha do ganhador for a moto, frete-a por nossa conta pra qualquer lugar do Brasil. Se for o dinheiro, faremos o Pix para o ganhador em dia útil. E olha só que curiosidade, a Honda geralmente leva vantagem em relação a Yamaha em quase todas as categorias, mas nessa categoria da MT-03 a Honda não supera. Se você olhar a tabela da Fenabrave, verá que a MT-03 vende muito mais do que a CB-500F e a Z400 da Kawasaki. Ela é sem dúvida queridinha da galera nessa categoria. Por mais que alguns não aceitem a concorrência entre a MT-03 e a CB-500F por conta da diferença de cilindrada, saiba que elas são de fato concorrentes no mercado. Tanto é que revistas famosas como a Duas Rodas sempre comparam as duas nos testes. E no ranking de vendas elas são colocadas na mesma categoria. E eu não estou aqui pra dizer qual é a melhor, ambas me agradam pra te dizer a verdade. Eu já tive as duas, são motos excelentes. E como eu digo sempre, sou fã de motos e não de marcas. Não vale a pena brigar por causa de marca galera. O que vale a pena é curtir o motociclismo. Afinal de contas, o vento é o mesmo pra todo mundo que está em cima de uma moto independente de qual seja. Então é isso galera, eu vou ficando por aqui. Desde já desejo boa sorte a todos os participantes. Forte abraço, fiquem com Deus e tamo junto. Tchau, tchau.